Você também já se perguntou como é que uma descarga funciona por dentro? Eu sou a Mari, sou fundadora do Agiliza Lab e sou muito curiosa por entender como é que as coisas funcionam por dentro. Eu adoro desmontar as coisas e olhar dentro delas para ver como elas funcionam. E hoje eu vou mostrar para vocês como que essa descarga aqui, que é chamada descarga de plástico, descarga de cordinha, funciona por dentro. Essa aqui é uma descarga que eu uso nos cursos do Agiliza Lab, de manutenção residencial para mulheres. E ela é aberta dentro para a gente conseguir entender todas as partes que a compõem. Então vamos entender como que ela funciona. Esse cano aqui, essa rosca aqui, é a que vai conectada no flexível, no lugar que vai abastecer ela com água. Ou seja, vai sair uma mangueirinha daqui e vai se conectar na parede, no cano da parede, que vai trazer água para ela. Porque se a gente for pensar, uma caixa, uma descarga, ela meio que é uma mini caixa d'água, que eu aciono quando eu quero. Então vai ter sempre água chegando aqui para toda vez que eu der uma descarga, a água for embora, ela conseguir encher de novo. E aí tem algumas partes que são importantes da gente entender como funcionam. Esse braço aqui, ó, é a boia, tá? A boia, gente, é a peça que diz para o cano quando ele pode parar de mandar água para dentro da caixa ou quando ele pode mandar mais água para dentro. E ela faz isso por esse nível, né? Por esse movimento. Então, quando ela chega no nível máximo da caixa, porque senão se a caixa ficar enchendo para sempre, ela vai transbordar, vai vazar, vai alagar seu banheiro todo. Então, quando ela chega no nível máximo da caixa, ela bloqueia a entrada de água no cano, tá? E aí, então é ela que manda parar de entrar água. Quando eu puxo a descarga, olha o que acontece bem aqui, ó. Tá vendo que tem uma peça que sobe? Essa peça aqui, ela tem uma borracha de vedação. E é essa borracha que mantém a água aqui dentro, tá? Então, ela veda a saída de água, porque essa caixa, quando está cheia d'água, é essa borracha aqui que não deixa a água ficar indo embora todo o tempo. Aí, quando eu fui lá, fiz alguma coisa, número um, número dois, vim aqui, puxei essa cordinha, ela levanta essa peça e abre espaço para essa água vir da caixa, porque aqui vai estar o cano e lá embaixo vai estar a bacia da privada, tá? Então, ela abre espaço para que a água vá lá embaixo e leve embora do que ela tem que levar, tá? E aqui, se a gente for... Ó, eu vou abrir aqui em cima que talvez fique mais fácil de ver. Se a gente parar para pensar, é... Se essa água, se tem uma água chegando aqui o tempo todo, e se por acaso a boia der um problema, por que que essa caixa não vaza? Por que que ela não transborda, assim, não alaga meu banheiro inteiro? Porque aqui, ó, bem onde eu estou enfiando o dedo, ó, você está vendo que meu dedo, ele vai lá dentro. Esse cano aqui, gente, ele é o chamado cano... Ó, estou colocando o dedo aqui dentro. Ele é chamado de cano ladrão, tá? E ele é conectado com quem, com quem, com quem? Com essa parte aqui de baixo. Então, se por acaso você tem algum problema com a boia, ou com alguma outra questão que a caixa d'água transbordaria, todo o nível... A caixa d'água não, desculpa, descarga. É, todo o nível extra de água que foge do nível máximo que ela foi desenhada pra aguentar, vai embora pelo ladrão, tá? Bem aqui, bem nesse cano aqui, e vai embora lá pela bacia da privada. Isso é um problema, porque essa água que você está jogando fora pelo cano ladrão, você está literalmente pagando pra jogar água fora, tá, gente? Porque ela entra na caixa, sobe e vai embora, tá? E não é nem que ela está levando nada embora, porque é uma água que desce com pouca pressão, com pouco volume, tá? Então, é sempre importante dar uma olhada no funcionamento das peças, tanto na boia, quanto na borracha, quanto aqui, né, no funcionamento integrado das peças todas, pra garantir que você está com a sua descarga funcionando direitinho. A lógica das caixas acopladas que ficam em cima dos vasos, tô colocando aqui uma figurinha, ó, é bem parecida, tá? Ela tem uma cara um pouco diferente, os mecanismos são diferentes, mas tem sempre alguém que traz água, uma boia que diz pro cano parar de mandar água, e um mecanismo ali que, quando acionado, manda a água embora, tá? Então, eu espero que tenha sido interessante pra você olhar aí uma descarga por dentro. Se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que você gostaria também de saber como funciona, manda pra mim, se eu souber responder, eu vou responder, se não, eu vou procurar alguém que saiba. Então, eu queria muito construir essa série aí de, você também sabia, você também tem dúvida disso? Junto com vocês, me deixa um like, um comentário aí no vídeo, principalmente se inscreve no canal, porque tem sempre novidades, faça você mesmo, inspirações, dicas, um monte de coisa, pra lembrar a gente que ferramenta é sim coisa de mulher.